Abertura Cadê a Morisvalda? Morilda Cadê a Morilda? E a Rana? Cadê a Rana? Lula Vem Lula Aí, bonitinho A Anilda Cadê a Rana? Rana Vem Rana Rana Vem Rana Cachorrinha velha Vem logo Que cachorrinha Bonitinha Demais A Anilda A Anildinha Ele tá lá de boa Tranquilinho Eu vou fazer isso só pra mostrar pra vocês e isso também é um exercício né? Precisa ser feito Eu vou botar aqui a Luna, a Mora, a Eco A Rana, a bonitinha que quase morreu Sai, sai, sai de cima Tá ali de boa Normal, respiração normal Aí agora eu vou fechar o portão Aí agora eu vou fechar o portão Vou mostrar pra vocês como é que ele fica Fechei Ele tá começando a acelerar a respiração dele, ó Aí eu vou sair, aí vai ficar pior Como ele é apegado, ele vê da pessoa saindo Tem que olhar se tá saindo Tem que olhar se tá saindo ou não Ai, cachorrinha bonitinha Você também é bonitinha Você é um cachorrinho bonitinho de sala Você é um cachorrinho bonitinho de sala Você é um Porsche GTS bagunceira Cheio de energia E você aqui grita, né cachorrinha Ai, ai Tá lá, só olhando vendo se tá saindo ou não Aí eu vou ocasionar esse momento, tá lá Ele já começa a ficar ofegante, ó Mas isso tá bem controlado perto do que ele era antes Muito melhor Ele estaria doido ali É ofegante e já querendo pular o portão Tá bem melhor Aí eu vou fingir que eu tô saindo Aproveitar esse barulho do carro ali O gatilho dele é chave Ouvir o chave ele já começa E barulho de montão de carro saindo Isso é um exercício, né Você vai ocasionando isso e vendo Mostrando pra ele que Não tem nada acontecendo Tá tudo tranquilo Então eu vou ocasionando isso Vou esperando ele ficar naquele estado E vou até ele Aquela ponta do skate lá Foi ele que comeu Tchau 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 Vamos lá. Ele fica acelerado. Sai que sai. Ele tá tranquilo ainda. Mas ele vai chegar num estado. Fica doido, doido, doido. Cachorrinho, velho. Seis anos sofrendo, sim. Tá bem melhor do que antes. Aqui a porta de vidro. Coloquei esse ferro pra ele não tentar quebrar o vidro. Aí ele não vai. Só uma vez que eu tô atrovejando muito que ele arrastou. Tem coisas que a gente vai acrescentar na nossa vida que a gente precisa fazer um estudo, ter um conhecimento mais profundo sobre aquele assunto. Mesmo a gente estudando, fazendo tudo na teoria, quando a gente vai fazer isso na prática, é muito diferente. Parece que o nosso corpo não entende, ou nossa mente não sabe como lidar com aquilo. Engraçado, né? Teve até um caso há sete anos atrás. Cadê o gatinho? Aqui o gatinho. Quando chegou esse gatinho, a gente não tinha muita noção. A gente já tinha estudado, pensado. Eu tive um gatinho quando era mais novo. Mas aí quando chegou, a gente não tinha muita noção. Porque ela veio muito diferente. Ela é diferente até hoje, né? Diferente dos outros gatos. E às vezes vem essas coisas pra nós, diferente. A gente tem que saber se adaptar e lidar com isso, né? E é muito difícil. Tem pessoas que acham que, não, eu sei como ter um husk, é fácil. Aí quando tem, você vê que é totalmente diferente do que você já imaginou. Não é um cachorro normal. Então isso pode se transformar num transtorno mesmo. Num momento horrível da sua vida, né? Vocês viram lá, né? No dia que eu fui ver o Johnny, né? E ele... Eu fiquei só observando, né? Vendo como que a dona tratava ele. Como que ele lidava com ela. E como que ele era passeando, né? Só fui observando. Aí a gente achou um dono. Um novo dono. E quero agradecer bastante a Betty, né? Por ela ter abrido, né? Esse capítulo na vida dela. De adicionar o Johnny na vida dela, né? Então, isso fez muita diferença. Porque ela sabia que ele tinha esse transtorno. Essa ansiedade de separação. E mesmo assim, ela quis encarar, né? E aí ela até falou no dia, né? Que se ela ficasse com ele, eles já tinham uma viagem marcada. E me perguntou se eu podia ficar com ele. Aí eu fiquei. E eu tô com ele já que hoje é o penúltimo dia. Amanhã ele já vai embora. E não foi fácil esses dias. Nossa, não foi nada fácil. Foi difícil pra mim, pra Natasha. Pros lobos principalmente, né? Se fosse pra agradecer alguém, eu ia agradecer os meus lobos. Porque eles que me ajudaram a lidar com ele. E a fazer ele acalmar um pouco. E até minha sogra, né? Passa pelas coisas. Porque ele ficou fazendo barulho. Gritando. Chorando. Raspando o portão. Raspando a parede. Ele fez de tudo pra ele conseguir o que ele queria. O Husky é muito assim. Ele é muito obstinado. Ele põe algo na cabeça. Ele vai. Mesmo que... Você viu aqueles mosquitos que ficam batendo na luz? Pá, pá. É a mesma coisa o Husky. Por quê? Porque ele é uma raça de cachorro primitivo. Ele é antigo. Então, é difícil pra ele pôr na mente que, não, não preciso fazer isso. Eu sei que vai ficar tudo bem. Até ele entender isso, é muito difícil. Ainda mais um cachorro que foi criado já dessa forma. Ele já tem seis anos. Então, se é filhote, você segue o curso que eu fiz lá certinho aí. Conversando comigo também. Vocês têm que conversar comigo, pessoal. Tem muita gente que faz as aulas do meu curso e some. E aí, depois vem, depois de seis anos, falando. Ah, eu tô com esse problema. Então, pra não ter problema, é melhor você já saber como que faz ali tudo, né? Então, foi assim. Aí, ele chegou na segunda-feira. Aí, ele chegou normal, né? Foi tranquilo. Fiz contato com ele. Peguei as coisinhas dele. E aí, passou um tempo que ele se acostumou aqui na frente, onde fica o carro. Eu já coloquei ele lá onde fica o eslobo. No corredor e lá atrás, né? Aí, foi tranquilo também. O eslobo... Eu notei que ele não ficou muito entusiasmado com a presença do eslobo. Ele ficou, tipo... Ah, legal. Tem esses lobos. Não ficou feliz, sabe? Aí, beleza. Ficou tranquilo. Eu achei, ah, vai ser tranquilo, né? Aí, a minha porta lá, ela é de abrir assim, né? Vocês viram lá. Eu mostrei aquela de vidro, né? Do meu quarto. E aí, a primeira coisa que ele fez. Ele abriu. Quando eu fui buscar a Natasha, né? Aí, cheguei com ela. Aí, que a gente chegou. Ela fez carinho nele, tudo. Aí, a gente foi pro quarto. E aí, ele já tava entrando, assim. Ele conseguiu abrir com o focinho e entrou. Aí, nessa, deu pra falar. Pra fora! Ele não entende indo pra fora, né? Então, é muito complicado pra... Normalmente, pra trazer os lobos pra cá, né? Porque eles não conhecem como é que funcionam as coisas aqui, né? Então, até eu ensinar, demora um tempo. Então, tem que ter todo esse tempo pra eles entenderem, né? E aí, eu fui colocar ele pra fora. Tum! Ele deu uma mordida aqui na minha mão. Aqui, ó. Nesse dedo aqui. Já até cicatrizou, já. Mas deu uma mordida. Aí, eu já fiquei... Nossa, o cachorro ainda morde ainda por cima, né? Porque é muito chato. Um cachorro que é desobediente e não entende as coisas, né? E ainda morde. É o pior. É o mais difícil de lidar. Porque... Como que eu vou fazer pra fazer um passeio com ele? Pôr uma guia? Vai me morder, né? Que coisa... Isso que vem na nossa mente, né? Ele não me mordeu de raiva, mas ele machucou, né? Imagina se ele mordesse com raiva, então. Ia quebrar minha mão. Aí, eu fui... Coloquei ele pra fora, né? Mordeu minha mão. Aí, eu já fiquei pensando na mente, né? Todos os exercícios que eu ia fazer durante esses dias. Todas as coisas que eu fiz. E eu vou passar pra vocês algumas coisas que eu fiz, né? Primeiro... No primeiro dia foi isso. Aí, eu deixei ele com os lobos. E... Nessa, eu preciso ir buscar Natasha, né? Preciso levar ela pra trabalhar. E aí, eu saio. E ele... É assim. Você sai de perto e ele já começa. Fica ofegante. O coração acelerado. Ele suga todo o ar que tiver no lugar, assim. Fica muito desesperado mesmo. Aí, ele... No primeiro dia, né? Eu achei que só foi a mordida. É. Isso foi à noite. Na segunda-feira. Na terça-feira, durante o dia, foi mais normal, né? Que eu fiquei aqui em casa. E aí, na hora de buscar a Natasha, ele... Eu coloquei o portão lá e coloquei ele pra lá. Por quê? Porque eu tava com medo dele quebrar o meu vidro e entrar aqui dentro de casa, né? Porque é tudo de vidro aqui. E aí, eu deixei ele pra lá. Deixei junto com a Hannah, né? A Hannah, nem falei pra ela ir, mas ela já foi, né? Porque a energia que eu jogo, às vezes, né? Eles sentem um pouco com medo. Porque é uma questão de líder, né? O líder falou, você tem que ouvir, né? E aí, ela já ficou meio... Ai, e agora? Mas eu não uso normalmente essa energia, mas eu usei por causa dele. Mandei ele pra lá. Aí, a Hannah foi também. Aí, fechei o portão com a Arame lá. Tudo, fui buscar ela. Aí, na hora que eu tava lá no caminho, minha sogra já mandou mensagem. Falando que a Hannah tava presa embaixo do portão. Que ele tentou subir lá. E, nossa, uma bagunça. Aí, ainda tinha chovido. Tava molhado. E aí, os portões estavam enferrujados embaixo. Começou a vazar ferrugem neles. Aí, ela até mandou um vídeo da Hannah embaixo do portão lá. Aí, cheguei. Fui ver como é que ela tava. Normal. A Hannah, meu Deus. Ela é muito forte. Ela é um presente de Deus mesmo. E Deus deu muita força pra ela. Pra ela ficar comigo todo esse tempo mesmo. É uma cachorrinha... É a minha companheira mesmo. E... Aí, eu fui ver ela. Peguei nela. Tava normal, né? Deu pra ver que ela sofreu esse acidente mesmo. E... Aí, o cachorro lá. Tudo ofegante, agitado. Aí, quando você chega perto, ele já acalma. E... E não é normal isso, né? Então, todos esses dias, eu fui tendo algumas coisas assim que eu tive que dar uma resolvida, né? Vocês viram hoje como ele tá, né? Nesse vídeo do começo. Ele fica ofegante ainda, mas não fica tão absurdo como ficava antes, né? Mas tudo por causa desses exercícios que eu fui fazendo, né? Fingindo que tava saindo com o carro, prendendo ele ali, ficando de olho, mostrando pra ele que tava tudo normal. Na hora da ração, muitas coisas eu fui ensinando ali pra ele, né? Que... É uma rotina de seis anos que essa pessoa teve com ele, com a ex-dona. E essa rotina fez com que ele ficasse cada vez pior, ao invés de melhorar. Então, por isso que ela me chamou pra ir lá, né? Porque tava muito difícil mesmo, eu imagino. Ele comeu o colchão dela lá. Nossa, foi... Isso é uma das coisas que ele fez, mas tem muitas, né? E aí, é difícil você, em uma semana, mudar esse comportamento dele. Mas eu fiz o possível aqui. Não foi fácil. Confesso que é muito complicado pra mim. Porque se eu tivesse um lugar específico pra lidar com os cachorros que tem problema, seria melhor. Mas em casa fica complicado. Porque eu já tenho muito trabalho, né? Eu cuido de tudo aqui. E ainda cuidar de um outro problema, né? Não foi fácil mesmo. Mas vocês podem ver aí no vídeo, né? Ele melhorou bem. E agora a Beth vai saber um pouco melhor como lidar, né? Porque ela tem uma casa lá que tem uma estrutura embaixo. Ela pode fechar pra ele não ter acesso ao portão. Então, ele escolhe um lugar pra ficar. E ali ele fica um pouco mais calmo. E aqui é a mesma coisa. Ele gostou de ficar aqui no corredor. E ele nem tenta entrar pela porta de vidro agora. Porque eu coloquei aquele ferrinho lá que eu mostrei pra vocês, né? Então, é isso. Eu falo pra vocês, né? Se vocês não sabem como lidar, ou se vocês têm vontade de ter um husky, faz as aulas do meu curso. Porque vocês já vão ter muito mais entendimento do que alguém que não tem nenhum e acha que pode ter o husky. Se não, vocês vão sofrer, pessoal. Eu digo isso porque alguma coisa sua vai ser destruída, vai ser quebrada, porque eles têm muita força. Muita mesmo. Eles são uns lobinhos em forma de cachorro. Então, eles têm uma energia muito forte de lobo dentro deles. Então, eles são obstinados e têm muita força. Eles vão quebrar alguma coisa, vai machucar alguma coisa, porque vocês não souberam como lidar. Então, através das aulas do meu curso, você vai criar os lobinhos do jeito que eu crio os meus. E os meus lobinhos são as coisas mais fofas, né? Eu abro espaço para as pessoas deixarem os lobinhos aqui, mas quando vem um dos meus, eu não tenho nenhum problema. Tem o Rony que vem aqui ficar comigo. Nossa, ele é a coisa mais fofinha. Eu não tenho um trabalho com ele. Ele se adapta com os lobos. Ele fica onde eu deixar. Ele é um amor mesmo. Porque foi criado pelo Pedro e pela Cláudia. Com muito amor e através do entendimento que eu tenho pelos Huskies e pelas aulas do curso também que eles fizeram. E são super fãs, né? Eles sempre me acompanharam. Então, criou um cachorrinho perfeito. Ele ficaria com qualquer pessoa. E aí tem muito desses Huskies que têm esses problemas de ansiedade. Fora outros problemas que eles criaram, porque ficaram com muito contato com o dono que não souberam como impor. Porque imagina, no momento que ele sentiu uma sensibilidade. Os Huskies têm muita sensibilidade com o trovão, quando treme o chão. Essas coisas, eles sentem, né? Eles são a natureza. E aí, se você não souber lidar com isso, você vai acabar criando um monstrinho. Tipo assim, começou a trovejar. Ele já ficou ofegante, já quer entrar. E aí, ele tá loucão. E nesse momento, você abre a porta, traz ele pra dentro e vai a grada. Ai, calma. Você tá criando um monstro. Ele vai querer sempre entrar. Não importa a barreira que tenha, ele vai arrumar um jeito de entrar. Então, é isso, pessoal. Eu peço pra vocês não dar mole pro azar. Porque se vocês ficarem achando que conseguem... Ó, eu tenho certeza que vocês vão sofrer. Isso é um fato. Vocês precisam de uma ajuda de um profissional. E eu sou específico nisso. Eu tô aqui pra ajudar vocês que têm Husky. Não só os meus, mas os outros Husky também. Então, amanhã ele vai embora. Aí, eu vou tentar fazer um videozinho pro próximo vídeo. Pra mostrar pra vocês. E... E é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Que vocês tenham clareado a mente de vocês. Pra vocês não criar um monstrinho dentro de casa. Pra vocês criarem um verdadeiro lobo. Um verdadeiro amigo. Que te conhece. Que sabe o que pode, o que não pode. Que sempre olha pra você e espera um comando. Isso é um verdadeiro lobo. Não um lobo que... Não, eu faço o que eu quiser. Eu quiser entrar. Isso aí, pessoal. Vocês vão sofrer muito mesmo. Porque... É um lobo. É uma força incrível. Que é difícil lidar. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo aí. Próximos vídeos vai ser... Vídeos mais diferentes, né? Porque eu fiquei muito mais preso aqui em casa esses dias. Por causa dele. Pra tentar entender. Pra tentar ver como que eu ia lidar com isso, né? Né? Gatinho bonitinho. Ai, que gatinho mais bonitinho. Pretrocilda tomou banho ontem, né, preta? Tá cheirosinha. Olha que gatinho bonitinho. Olha. Ai, que gatinho. Até o próximo vídeo e... O Joninho bonitinho. Né, Joninho? Ai, que cachorrinho bonitinho. Ai, que cachorrinho. Joninho. Cansou, Joninho? Ah, bicho velho. Sai daí. É. E aí es付 sl Var dates.